C.J. me pega bolado Do jeito que eu me amarro Me for cago, estou do safado Dando tapa no meu rabo É desse jeito que eu gosto Só tô mazotista brabo É desse jeito que eu gosto Só tô mazotista brabo Ela vem tacando, chocando Ela vem tacando, chocando É o C.J. pode abraçar Vendo DJ Aladef O bravo do cartelão C.J. me pega bolado Do jeito que eu me amarro Me for cago, estou do safado Dando tapa no meu rabo É desse jeito que eu gosto Só tô mazotista brabo É desse jeito que eu gosto Só tô mazotista brabo Ela vem tacando, chocando Tá com, tá com, tá con Tá com, tá com, tá com